Galera, deu um trovão agora aqui que a gente até assustou, pensou que era um terremoto, do nada, mano. Esse rolê envolve mais pessoas, eu não posso fazer isso. Nossa galera, que trovão louco que deu, mano. Foi bem longo, né? E do nada, né? A todo? e não sei vocês no ator bem na hora que eu liguei a câmera e também ao morro que subiu o animal vai filhão onde a gente ainda agora é o suel no recanto das águas recanto das águas ela era uma nascente de um rio com água muito cristalina muito estilo aquelas que você vem em foto de a pessoa fica metade água metade tão limpinho é isso aí eu vim lá agora em uma como te chamar não tire nada além de fotos não deixe nada além de pegadas e não leve nada além da cidade empolgante e aí galera recanto das águas joão é o nome vem comigo que eu vou apresentar para vocês essa maravilha de lugar baseada tô ansioso para conhecer seu lugar aqui pegar um é meio distante assim da casa que não estava mas o suel falou que é lindo 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 e dá para perceber é só pela entrada aqui ó e aí 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 galera olha esse pico que a gente tá aqui surreal cara a nascente de um rio olha a água cristalina e que eu mostrei para vocês um monte de peixe aqui 25 reais para você vir nesse pico aqui mano e lá para você é um lugar paradisíaco surreal água cristalina você vê o suelo todo momento ó ó que a gente tá andando aí suja galera se liga eu não tenho coragem de entrar na caverna aqui ó que sai aqui mal suel tem vai só mostra para a galera lá para vocês lá dele eu não sabia se o zero é a humm é tô heter compositor ま sets ela quer um arco e outra e tá aqui ó eu estou aqui e agora eu vou o senhor lá para o som ver e junta bonito Você tá maluco, hein? Você tá maluco, hein? E aí, amor? Não, eu tô, eu tô. Vou tirar o chapéu aqui, imagina. Você tira o chapéu pro lugar? Tira o chapéu, vou tirar o chapéu pro lugar. Galera, tamo indo almoçar, deixar esse paraíso aqui pra depois, porque essa semana a gente vai voltar com a galera. A galera vai toda colar aqui. Não tava dentro do roteiro, mas esse lugar é mágico, mano, é sensacional. Energia dessa nascente de água aqui, ó. Água, mano, cristalina, cara, ó. Um monte de peixe ali, ó. Os peixes ficam beliscando o seu pé. Mano, é vida. O bagulho é indescritível, cara. Você é louco, olha. Você sente a energia quando você entra na água muito forte, mano. Uma parada muito, muito boa, muito surreal, assim. Olha esse lugar, cara. É indescritível. E desce de lá, ó. Você liga, vem toda a correnteza, ó. É a água que tá descendo da onde mina mesmo, tá ligado, ó. Água nasce ali, ó. Ali nasce água. Tem noção? Nasce água. E desce aqui e vai pro rio, ó. Aí dentro desse trecho inteiro tem várias dessas que abastecem o rio com água cristalina. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nós aprendemos na teleaula de hoje, recebemos alguns tipos de rios e lagos, como são formados e porque apresentam características diferentes. Quero ver pular. Olha a caipirinha de Siriguela deixou loucona, Helene. Helene tá loucona, tio. Não, acho que eu vou desistir. Não, agora, tio, segura. Segura, bombril. Fez graça, agora segura aqui. Nossa! Puta barrigada! Caralho, que barrigada, amor! Calde e teta no bagulho! Barrigada! 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 Ai, caralho! Nossa! Tsunami! Leitão, é pelo lado, Leitãozinho. Olha o que o Leitãozinho vai fazer, meu! Olha onde ele desce, olha lá. Aí, ralou. Tá vendo? Eita! Tá vendo aqui mais um vídeo do canal Meu Mundo Minha Vida. Se você não viu, o último tá aqui aparecendo aqui pra você. Também tem o link da loja e o link pra você se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito ainda, porque estamos indo rumo ao milhão. E desse ano não passa, demorou? E também não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. Vamos bater recorde de like nesse vídeo, demorou? Agora estou indo. Valeu!